Criadores de vários estados compareceram a papija com 100 animais da raça pampa para julgamento. Acompanhe o julgamento dos jovens machos e fêmeas. Resultado final do campeonato, campeão pôr troca, animal número 01, fantasia FAF. Puxa a frente lá, por favor. Tá aí a campeã, animal de propriedade, criação do expostor Federico, de ascensão filho. O dente de leite, reservada campeã, dente de leite, marcha batida, animal 04, Bruxelas Golden Horse. Puxa lá frente, puxa a gentileza, animal que é de propriedade, criação do expostor Felipe, de Araújo Machado, Aras Golden Horse e Rio de Janeiro. Parabéns ao proprietário, parabéns aos dois apresentadores, da campeã e da reservada campeã, dente de leite. Estão no diagrama, no diagrama de uma conduta de avaliação, no nosso entender, a uma superação no nível qualitativo, no anadinano. Reservada campeã, dente de leite, marcha trotada, animal número 02, Jade da Santa Filomena. Puxa a frente, por favor. Animal que é de propriedade, criação do expostor Paulo Henrique, francês. Hotel, fazenda, instância Santa Filomena, São Paulo. E a campeã, dente de leite, marcha trotada, animal romântica, AC. Animal de propriedade, criação do expostor Antônio Carlos Ferreira, sítio Cachoeira, Bom Jardim, Guaxupé, Minas Gerais. São Paulo. Está aí a campeã, dente de leite, classe trote. Parabéns ao proprietário e apresentador do animal. Vamos ver a classificação final do campeonato Mirim. Classe, marcha trotada. Reservada campeã Mirim, marcha trotada, da raça Pampa. Nesta primeira exposição especializada aqui em Jacareí. É o animal número 07, Flica MAF. Puxa a frente, por favor. Animal de propriedade, do expostor José Carlos Moraes Abreu Filho. Fazenda Santo Antônio, Itu, São Paulo. E a campeã Mirim, marcha trotada, animal relva blanca do PEC. Puxa a frente, por favor, relva blanca do PEC. Aras, expropriedade, criação do expostor Paulo Eduardo Corrêa da Costa. Aras, Lagoinha, aqui de Jacareí. Está aí, portanto, a campeã, outra classe, marcha picada. Balada Golden Horse, do Aras Golden Horse, Rio de Janeiro. ...de frente, plantadamente na caracterização, na expressão racial, na conformação da agência sobre a terceira. A primeira, em relação às inações do padrão racial da raça Pampa, Rio Único. ...marcha batida da raça Pampa, desta FAPI de 2002, é o animal 21, estimada do Zéu. Puxa a frente, por favor, animal de propriedade, criação, do expostor José Lauro Megali, Fazenda Talismã Ouro Fino, Minas Gerais. E a campeã, outra marcha batida, animal 22, Divina Golden Horse. Puxa lá, Divina Golden Horse, de propriedade, criação, expostor Felipe de Araújo Machado, Aras Golden Horse, Rio de Janeiro. Por essa qualidade de regularidade, e no desenvolvimento, e no diagrama de andamento, optamos por esse animal. Pode parar os dois, muito obrigado. Reservada, campeã, outra marcha trotada, animal Kiliacê, de propriedade, expostor Antônio Carlos Ferreira, Sítio Cachoeira, Cachoeira, Bom Jardim, cidade de Guaxupé, Minas Gerais. E a campeã, outra marcha trotada, animal de disputa, FAF, de propriedade, de criação de Frederico Assumpção Filho, e de propriedade, expostor Luiz Carlos, Melane de Abreu, Aras Lua 9, Itu, São Paulo. A apresentação, um animal que requer um melhor preparo, um melhor condicionamento para a sua apresentação em frente dos seus membros. Fazemos as restrições. Puxa lá, por favor. Está aí, portanto, a campeã de trote, campeã, setor na F, de propriedade, criação, da Fazenda Fortaleza Limitada, Campinas, São Paulo. Convidamos bem, na sequência, Dente de Leite, Mirim, Potro e Júnior. São seguros por isso, dessa classificação. Muito obrigado. Proprietário, parabéns aos dois apresentadores. Vou tirar foto do seu tipo. ...regularidade na sua apresentação. Por essas razões, optamos... ...a tampa de turdido pelas seguintes razões. ...classe marcha batida, animal número 28. Puxa a frente, por favor. Animal número 28 é o animal Harmonia da Aldeia, animal de propriedade, expostor Antônio Leandro Santos Filho, Fazenda Lago Azul, na cidade de Engenheiro Paulo de Fronten, Rio de Janeiro. E a campeã, marcha batida, júnior, classe marcha batida, é o animal Biguana Sul Maracanã. Puxa a frente, por favor, animal número 29, que é de propriedade do expostor Federico Augusto Maria Lopes, Aras Maracanã Seropédica, Rio de Janeiro. O final de sua coluna vertebral foi um fator preponderante na classificação. Também um animal de primeira classificação melhor. Reservada campeã, júnior, marcha trotada da raça Pampa, desta Fapija 2002, é o animal número 30, Donzela da Santa Filomena. Puxa a frente, por favor. Donzela da Santa Filomena, de propriedade e criação do expostor Paulo Henrique Francês, Fazenda Santa Filomena, São Paulo. E a campeã, júnior, marcha trotada, animal Zazá Godenhorce, número 32, animal de propriedade e criação do expostor Felipe de Araújo Machado, Aras Godenhorce, Rio de Janeiro. Com boa flexão das suas quartelas, na cadência da troca dos apoios diagonais, com preço de contato com o solo, com boa definição das regiões. Por entender que essas razões justificam a classificação pelas seguintes razões. A terceira, no comparativo com a quarta direção, na inserção, ao troco e na ligação da... Classificação final do campeonato, júnior, classe trot. Reservada campeã, júnior, trot, animal número 25, Aéster AF. Deixa lá frente, Aéster AF, de propriedade e criação da Fazenda Fortaleza, Nova Odessa, São Paulo. E a campeã, animal número 27, Abina AF. Está aí, portanto, campeã e reservada, campeã, júnior, classe trot. Reservado campeão, dente de leite, marcha batida, animal dardo do Lago Azul. Animal de propriedade e criação do expositor Antônio Leandro, do Santos Filho. Fazenda Lago Azul, da cidade de Serra Azul, engenheiro Paulo de Fronten, Rio de Janeiro. Pode levar lá, por favor. E o campeão, dente de leite, marcha batida, nesta primeira exposição da raça pampa, aqui em Jacareí. É o animal bolero, Golden Rossi. Animal de propriedade e criação do expositor Felipe de Araújo Machado, Aras Golden Rossi, Rio de Janeiro. Vamos aplaudir os campeões, dente de leite. Feliz momento no seu bote superior. Mas o animal, ainda assim, tem uma melhor ligação com a sua sernelha. Sernelha mais destacada, mais alta. Classificação final do campeonato, dente de leite. Faça e marcha trotada. Reservado o campeão, dente de leite, animal número 65, Comanche, da Santa Filomena. Puxa lá à frente, por gentileza. Animal de propriedade e criação do expositor Paulo Henrique, francês. Fazenda e Aras, Santa Filomena, São Paulo. E o campeão, animal número 63, Rancho do Peque. Puxa aí, por gentileza. O campeão, dente de leite, marcha trotada, Rancho do Peque. De propriedade e criação do expositor Paulo Eduardo Corrêa da Costa, Aras Lagoinha, aqui da cidade de Jacareí. Vamos aplaudir o campeão e o reservado campeão, dente de leite, raça pampa, classe marcha trotada. Melhor desenvolvimento, estiloso, regular na sua apresentação. Falta um pouco de desenho. Fortaleza, Marco Aurélio, para receber a sua premiação. Parabéns ao Marco Aurélio, parabéns também ao apresentador. Do campeão, o Porto. Peço desculpas também aos dois árvores, doutor André e doutor Augusto. A premiação. Está aí, campeão, Porto, classe, marcha, batida. Agente o tupete dele aí. A qualidade de suas articulações e sua polimentação de membros posteriores. Mais estabilidade corpórica, então, basicamente, nessa qualidade de impulsão e de engajamento. O campeão, o campeão, o Porto, marcha trotada, animal, número 81, Quebec do PEC. O funcionário, com gentileza, Quebec do PEC, foi o reservado campeão, Porto, marcha trotada. E o campeão, animal, número 80, que é luz do PEC. Está aí, vamos apaldir o campeão, reservado, campeão, Porto, marcha trotada. Todos os animais, a propriedade do Porto Paulo Eduardo, proprietário, e aos dois apresentadores do campeão, e reservado, campeão, Porto, marcha trotada. Aí, com esse resultado, nós encerramos o trabalho de julgamento do dia de hoje, na raça Pampa. Lembrando que amanhã, às 8 horas, impreterivelmente, estaremos aqui iniciando os julgamentos novamente, com o campeonato Porto, classe trot, campeonato júnior, e dando sequência normal com as fêmeas, campeonato Ego Jovem, campeonato Ego, Ego Sênior. No próximo domingo, estaremos mostrando o julgamento dos animais adultos da raça Pampa.